Leão. De 22 de julho a 22 de agosto. O signo de leão é um dos mais independentes. Os indivíduos desse signo amam resolver suas questões pessoais sozinhos. Mas precisam saber que quem está ao lado deles os ajudará. Se eles precisarem. Pode ser que aquele momento nunca chegue. Mas saber que podem confiar os deixa mais tranquilos. Reagem ao estresse e às preocupações dedicando-se ainda mais ao próprio trabalho. Mas quando ficam sozinhos, principalmente de noite, são invadidos por dúvidas e angústias. Se eles se sentem negligenciados e percebem que alguém está se afastando, reagem, deixando que o contato se enfraqueça até arriscar perder tudo. Não são maníacos pelo controle, mas não amam perdê-lo. São pessoas que vivem em uma condição de equilíbrio bastante precária. Então basta pouco para acabar com a sua tranquilidade. As poucas certezas que têm devem ser, portanto, sólidas e indestrutíveis. O caráter áspero e às vezes inconstante é, na verdade, só uma máscara. Um sistema de defesa para não se mostrar vulnerável. A confiança para um leonino é a chave de tudo. Por isso, antes de concedê-lo a alguém, o leão leva um pouco de tempo. E quando alguém se aproveita desse dom, a sua ira é implacável. O signo simboliza vigor e força, mas também possui uma secreta sensibilidade. Que deixe escondida por medo que seja pisoteada. Sabe exibir a melhor versão de si como amigo e como companheiro. Mas quem recebe esse presente deve saber merecê-lo. O leão é incapaz de tolerar ou, quanto menos, perdoar uma traição. Para esse signo, a confiança é sagrada, seja no amor e na amizade. Se falta confiança, será impossível recuperar um relacionamento. É um signo caracterizado pela tenacidade, generosidade e grande orgulho. Tem um carisma que faz dele um bom líder. E a sua personalidade aberta faz com que seja amigo de todos. E aí, você conhece alguém do signo de leão? Envie esse vídeo para mais pessoas.